O transporte escolar, através do PROED, que é um programa de pactuação entre o Estado e os municípios, está em dia. São dez parcelas ao longo do ano, as duas parcelas já foram transferidas para os municípios, de modo que há uma regularidade de pagamento do transporte escolar do Estado, que são executados pelos municípios. Em 2018 está, como eu disse, atualizado e em 2017 existe apenas uma parcela, a última parcela, que são dez parcelas ao ano, que as providências administrativas e financeiras estão sendo tomadas para essa parcela ser devidamente quitada, mais breve possível. A mesma coisa com o cofinanciamento da saúde? Cofinanciamento da saúde, existe um atraso maior, uma relação maior, mas a gente nota, nós fazemos todo dia diálogo, gestão à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Fazenda, no sentido de garantir que o repasse seja feito o mais breve possível. A gente nota, de fato, uma sensibilidade do Secretário de Saúde nesse sentido, mas o momento, devo dizer, o momento é ruim para todo o Brasil. Eu posso dizer aqui que os quatro Estados em que a Previdência está em uma situação considerada grave, os quatro Estados, três já atrasados salários correntes de servidores. O único que não atrasou ainda foi o Estado do Piauí, exatamente em razão das medidas que foram tomadas. Mas nós, eu como presidente da PPM, não deixo de um dia sequer de fazer gestão, de fazer cobranças aos órgãos competentes do Estado, para que o problema seja sanado o mais breve possível. Nós não temos esse valor exato, não temos esse valor exato, mas... Ordem de grandeza. Ordem de grandeza. A gente sabe que existe um esforço sentido de saudar. Tivemos agora, por exemplo, pago recentemente a parcela do mês de março deste ano, e logo, conversei hoje, inclusive, com o Secretário de Saúde, ele nos disse que será pago o mês de abril. Então, há um esforço de regularizar as parcelas correntes e, ao tempo que for necessário, se efetivar o pagamento das parcelas do passado. Acesse politicadinamica.com Você também encontra a gente no Facebook, diariamente, das 7 às 9 da manhã, na JOC FM, a rádio que manda bem, com o programa Política Dinâmica, a notícia de verdade. Tem o link lá para você assistir ao vivo, então curta a nossa página, ative as notificações e fique por dentro de tudo nos bastidores da política do Piauí.